Música 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 Cuida galadinho, tudo é cuida Vamos descer ali pro Sítio Ema Pra descer lá, chegar lá e dar uma mostradinha Pra vocês Tem aqui o balão, tá um time lapse Pra vocês aí ver a estrada Eu acho que eu vou por fora Um pouco mais longe Mas em compensação Que vai mais ligado É E foi por dentro E dar muito trabalho pra ele Fica ligadinho aí Nas Cenas do próximo capítulo Quem não for inscrito, se inscreva Deixa o seu like aí, compartilha E a gente tá descendo Então vocês aqui internados em equipe, beleza? Música 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 Tchau. 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 Chegamos aqui na ano, atrasado, mas está dando certo aí o pessoal já está na pegada da silage. Ela está na silage lá em cima. A pegada aqui é para tirar esse campo aqui todinho de silage Aliás, estou aí na cidade de Acafiara Estamos bem pertinho Aliás, estou aqui Meia noite naquele dia Vamos lá 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 Nossa cara, perda longe E tá longe Aí tem que ir tirando aí Na porta aí Valendo por duas Ah, o gizmum Sem verdinho Fazer o Fazer o molho do gizmum É pra trazer O tesouro pra cortar o cadastro falando Aí não vai precisar mais lona não né Aonde? Vamos lá Olha aqui esse buraco Pra você daqui Pra você enganar E aí E aí E aí E aí Passa um pouco da regra E aí 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 I'm on the night train I'm not looking for the sun I'm on the night train I'm on the night train And I'm running away since my heart Night train I'm on the 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 night train